Música Fala rapaziada beleza Bom fiquem e sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal hoje estamos aqui novamente com a série de Pixelmon 5.0 E bom galerinha no último episódio a gente tentou fazer o nosso querido gara do zombie né mano Mas infelizmente não deu certo Por que que não deu? Bom pra quem não sabe o mod do Pixelmon ele atualizou velho Então agora o Matt Carp ele tem que simplesmente tomar um raio na cara Pra ele virar um gara do zombie mano É meio que impossível fazer um gara do zombie né Mas eu prometo pra vocês que eu vou fazer belezinha Bom no último episódio aconteceu isso então mano se você perdeu vai lá e confere Hoje era pra você sair no vídeo de uma hora galerinha Mas meu ontem o feedback do vídeo do Pixelmon 5.0 não foi tão legal Então mano vai no vídeo de ontem e deixa o like E também deixa o like aqui nesse vídeo mano Porque se tiver bastante like nesse amanhã eu faço um vídeo de uma hora beleza Então mano deixa muito like E também se tiver muito like eu posso fazer uma live aqui pra vocês beleza Então mano vamos apoiar aí a série galera Porque tem muita gente que vê o vídeo e esquece de dar o like velho Tipo simplesmente isso ajuda muito a gente beleza galerinha Então é nóis Bom hoje eu não tenho tipo alguma coisa específica pra fazer Eu só queria ir atrás de deoxys mano assim Eu quero começar a procurar os lendários mano Quero começar a procurar os lendáriozinhos Quero começar a procurar esses bonitinhos Malandrinhos Malandro quadradamente Mas beleza né beleza Tá É eu também quero achar um dragonite velho Eu quero achar um dratine mano Quero achar um dratine Quero achar alguma coisa legal mano Eu tô com pouca pokebola mano Um pouca ultraball Isso que vai ser meio que complicado né cara E meu Tá saindo aí galera Todos os dias aí a noite mano Uma série nova aí no canal Que se chama velho Pokémon XY Que mano é uma série meio que machina mano De pokémon velho Então mano se você não tá ciente dessa série aí mano Vê aí Dá uma conferida que é nóis beleza E olha o que eu vou fazer pra atravessar o rio Olha o que eu vou fazer pra atravessar o rio Olha lá Vamos garanto Vamos garanto Uou Volta garanto Beleza Bom vamos pra aquelas coisas ali mano Mano Sabe o que eu queria fazer também mano Eu queria começar a procurar um greninja shine mano Um greninja não Um froke shine né mano Ia ser muito legal mano Se a gente encontrasse esse froke shine mano Sério Ia ser muito legal se a gente encontrasse Tipo muito Tipo muito Tipo muito legal se a gente encontrasse Mas mano eu acho que vai ser quase impossível da gente encontrar esse froke shine né mano Mas beleza né A gente vai indo Olha um pokémon fantasma Mas não quero pegar ele não Não vou pegar ele não Eu quero guardar essas pokébolinhas mano Bom Vamos dar mais um rolê aqui mano Eu queria começar a pegar lendário também Me falaram que aqueles lendários mano Eu vi aqueles lendários Eles estão muito fáceis de ser pegos Tá ligado Vamos ver aqui Aqui é o river Aqui é o river também Aqui é o river Mano se eu ficar aqui Será que ele spawna mano Será que o spawn rate dele tipo aumenta se eu ficar aqui bastante mano Então eu não sei mano Será Se eu ficar aqui tipo nessa região Os lendários spawnam mano Ia ser muito legal né Tá Eu vou ficar aqui um tempinho Eu vou ficar aqui tipo Aqui um pouquinho nessa região que tem rio Que se spawnar mano Já sabe mano A gente vai vir aqui e pegar tudo A gente vai vir aqui e pegar tudo Aqui é o river também né Aqui é o river Mano Então amanhecendo mano Quando amanhecer A gente vai vir aqui nesses rios aqui mano Vê que a gente consegue Olha Tem um ghastle aqui mano Eu vou pegar mano Eu quero fazer um ganger depois mano Eu quero fazer um ganger depois Será que eu pego ele? Não sei Mas eu não vou pegar agora não Não vou pegar agora não Porque depois eu vou ficar sem pokébola né mano Isso que vai ser complicado Beleza Luiz tá aqui Luiz tá aqui Tá Eu não sei agora mano Se eu fui aqui nessa região Se eu espero nascer Eu sei que ele tem neve mano Sei que ele tem neve E na neve mano Tá spawnando o Deoxys né mano O Deoxys se eu não me engano Ele é a noite que ele spawn Se eu não me engano Se eu não me engano ele é a noite Será mano Será velho Eu não lembro se o Deoxys é amanhecendo Ou quando Ou de noite velho Mas olha É mais ou menos aqui ó Aqui é Planície Aqui é Planície Deixa eu dar uma Ó Aqui é Extreme Hills Não é Aqui é Extreme Hills M Não sei Deixa eu dar uma conferida aqui Deixa eu vir aqui pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Pra cima Tem bloco Tem Vamo aqui Vamo aqui Beleza 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 Aqui é o que? Aqui é Extreme Hills Mais Ai Tem uma coisa Tacana Hum Aqui é Extreme Podia spawnar o Dirat Aqui né O Dirat Ele spawna aqui Se eu não me engano Hum Cara Ele podia muito spawnar Um lendário aqui agora Né mano Podia muito spawnar Velho Podia muito 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 Olha uma Pokéball aqui Olha uma Tiger Ball Legal Nossa Achei que aquele negócio Do chat era coisa Nossa Mano Que complicado Velho Ó Aqui é uma região Com muitos rios Mano Aqui é uma região Com muitos rios Mano Será Mano Não sei Será que eu Fico aqui um pouco Mano Fico aqui um pouquinho Até ele spawnar Será que eu fico dando um rolê Aqui Eu não sei Velho Eu não sei Eu tô tentando ver O que a gente consegue ver Hum Cara realmente eu não sei Eu realmente não sei Eu queria colocar naqueles spawners lá Mas não Não vou fazer isso Mano Não vou fazer isso Porque fica chato Você começa a pegar lendário No spawner Tá ligado Aqui é 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 Eu jurava que era river Mano Jurava mesmo Planície 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 Calma Vamos voltar ali pro coisa Mano Pros rios Ali Ó Aqui é rio Aqui é rio Mano Não é possível não Aqui é rio Aqui é rivers Ué, mano Então é naquele lugar ali mesmo Entendi, entendi Tá, eu vou esperar então, mano Amanhecer aqui, galera Quando tiver amanhecendo Eu volto e mostro pra vocês, mano Ó, tá amanhecendo já, tá amanhecendo Acho que eu não vou nem cortar, velho Cadê aqueles rios, mano, que estavam aqui perto? Cadê aqueles rios que estavam aqui perto? Calma Ó, é mais ou menos aqui Por aqui, que ele contava, né É mais ou menos por aqui Era aqui, ó, aqui, ó Mano, não Cadê os rios, mano Aqui, ó Aqui era o rivers Aqui era o rivers Aqui é o rivers, né Calma Tá, calma Vamos ver se spawna agora, mano Vamos ver se spawna Acho meio difícil spawnar, viu Acho meio difícil spawnar assim Tipo, do nada É, vou ter que ficar bastante tempo aqui Bem provável, cara Galera Olha o Giggle Trick Olha aqui É um Golduck Shining É um Golduck Shining Calma, 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 calma O que eu vou jogar? Vou jogar o Fogadar Calma, calma, calma Mano, é 47, mano Vou jogar o Grelinja mesmo, velho Espero que eu não mate Espero que eu não mate Beleza, não matei Não matei Beleza Beleza Vou dar um Waterpulse Beleza Não tô matando Beleza Um Round Beleza Bubble É, tudo tá dando pouco dano nele Beleza Vamos lá Acho que eu vou mandar outro Water Shuriken, velho Water Shuriken Calma, não mata Não, 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 não Não, 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 não Por que que ele deu Três, quatro ataques Por que a Grelinja? Por que a Grelinja? Só porque ele é Shine? Só porque ele era Shine Você matou ele? Por que, meu querido? Gosto tanto de você Pra se matar seu amiguinho Briguinho Briguinho Pra se matar seu amiguinho Nossa, eu tô muito triste Sério Nossa, eu tô muito triste Nossa Nossa Eu perdi meu primeiro Pokémon Shine Na série Não, eu tô muito triste Muito triste Vou até acabar o vídeo por aqui, galerinha Bom, infelizmente hoje, mano A gente tentou achar os coisas, mano Tentamos achar o... Os Pokémon lendários, mano Mas, infelizmente, não deu, né, mano Eu vou tentar procurar no próximo episódio de novo, mano Porque eu tô querendo muito pegar uns lendários novos E não tá tão difícil de spawnar, galera Não tá tão difícil mesmo, mano Então eu vou ficar tentando, mano Vou ficar tentando, 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 tentando Que o maior spawn, né, velho O maior spawn, né, o maior spawn E, mano É isso aí, tá ligado É melhor fazer uma série assim, né, velho Tipo, a gente tentando pegar Tal, na raça Do que fazer um negócio chato E, sabe Ficar usando cheats Esse negócio Eu não gosto de usar esse negócio, entendeu Então, mano Por isso que eu vou ficar esperando aqui, ó Mano, eu vou sentar o bumbum aqui, ó Aqui, ó E vou esperar, mano Esses lendários maus desaparecerem, mano Sério Que tá complicado, mano Tá complicado, mano Sério Nossa Não custava nada ele aparecer, né Eu acho que aqui é um bom lugar que ele aparece, hein, cara Olha aqui Eu acho que é um bom lugar que eles aparecem Falar pra vocês, viu Será? 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 Eu creio que sim Creio que sim Mas beleza, né Tudo bem Bom Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, então Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like E é isso aí, galera E eu vou gravar Amanhã, mano É um novo dia Amanhã é um novo dia E amanhã a gente vai fazer um negócio muito legal Então, mano Se você quiser Quer o vídeo de uma hora, mano Deixa muito like nesse vídeo aí, beleza? E é isso aí, caralhinha Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês, um abraço e tchau, tchau